Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Galera, hoje é um dia muito especial, que a gente vai dar sequência àquela aula que a gente começou sobre fatoração, um dos temas mais importantes e mais temidos de toda a álgebra, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio. Você que está chegando hoje, aproveita para amassar o botão de inscrever-se, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a casa é sua. E você que já está com a gente há muito tempo, você sabe, esse canal é feito especialmente para você. Como a gente viu naquela última aula, a aula que a gente falou sobre fatoração, a gente usa a fatoração no meio de alguma questão para conseguir resolver algum outro conteúdo ou mesmo numa questão que envolva somente o conceito de fatoração. Nós vimos na outra aula, na nossa primeira aula de fatoração, os casos iniciais, que eram o fator comum em evidência, o agrupamento e a diferença de dois quadrados. Hoje a gente vai ver mais três casos, que são eles, o trinômio quadrado perfeito, o trinômio de segundo grau e a soma ou diferença de cubos. E vamos sair daqui, no final dessa aula, resolvendo uma questão do CFS, que envolvia alguns dos casos que a gente já estudou. Então, nada de abandonar esse canal, nada de trocar de canal, fica com a gente até o fim, para você sair daqui matando uma questão de fatoração. Galera, o primeiro caso que a gente vai ver hoje é o caso do trinômio quadrado perfeito. Como o nome está dizendo, a gente tem um trinômio, ou seja, três termos, sendo que dois desses termos são quadrados perfeitos, ou seja, possuem raiz quadrada exata. Você vai olhar para esse trinômio e vai perceber se dois deles possuem raízes quadradas exatas. Nesse caso que eu coloquei aqui para vocês, a² mais 2ab mais b², o aluno mais atento já percebeu que a² e b² possuem raízes quadradas exatas, que são, no caso do a², a raiz quadrada é a, e no caso de b², a raiz quadrada é b. Tranquilo? De buenas até aqui? Show! E mais uma condição tem que ser satisfeita para que o trinômio seja quadrado perfeito. O terceiro termo tem que ser duas vezes a raiz quadrada dos outros dois termos. Vamos ver se isso é confirmado aqui. Raiz quadrada de a² é a, raiz quadrada de b² é b, duas vezes a vezes b é o termo do meio. Portanto, esse trinômio é quadrado perfeito, e a fatoração dele vai ser a e o b, o sinal que a gente vai ter do terceiro termo, que no caso vai ser mais, tudo isso elevado ao quadrado, beleza? Se a gente tiver no terceiro termo, que no caso está aqui no meio, o sinal de menos, como eu coloquei aqui para vocês, o procedimento vai ser o mesmo, só que ao invés de a mais b², a gente vai ter a menos b². Está aí o nosso trinômio ao quadrado perfeito para os mais íntimos tqp, beleza? O quinto caso de fatoração que a gente vai estudar é o trinômio do segundo grau, que nada mais é do que a volta do produto de Steven. Muitos alunos têm um pouco mais dificuldade para perceber e resolver esse trinômio, às vezes você tem que ter uma visão além do alcance para conseguir perceber quais são os fatores que vão gerar esse trinômio. O que acontece? A dica que eu dou para vocês é analisar primeiro o termo independente, que vai ser o nosso produto. É mais tranquilo a gente analisar o produto do que a gente analisar a soma. A soma é o termo que acompanha o x, nesse caso. Então vamos analisar quais são os números que possuem produto 6 e soma menos 5. Pelo produto 6, a gente pode ter algumas situações. A gente pode ter 1 e 6, a gente pode ter 2 e 3, a gente pode ter menos 1 e menos 6, e menos 2 e menos 3, beleza? Pensando primeiramente com números inteiros, que fica mais suave para a gente. E aí você tem que se ligar na soma, dentre essas possibilidades que eu coloquei, quais são os números que somados dão menos 2 e menos 3? Excelente, meu nobre! Essa galera aqui, check! Menos 2 e menos 3 somados vão dar menos 5. E aí o que a gente vai ter como fatoração? Eu vou ter x menos 2 que multiplica x menos 3, ou x menos 3 que multiplica x menos 2, a ordem dos fatores não altera o produto. Está aqui o trinômio do segundo grau. Então, a primeira coisa, quando você se deparar com um trinômio, primeiro você verifica se ele é quadrado perfeito. Se ele não for, você pula para a tentativa de ver se ele é um trinômio do segundo grau. Essa é a linha, é o conselho que eu te dou para você perceber se ele pode ser fatorado ou por um caso ou pelo outro, tranquilo? Um outro caso de fatoração também um pouco tenebroso, que muita gente não consegue enxergar, mas você que é bruxinho, você que é bruxinha, e que está aqui com a gente no nosso canal há muito tempo, isso para você vai ser galho fraco. É o caso da soma ou diferença de cubos. Se você se deparar com uma soma de dois números que estão elevados ao cubo, a fatoração disso pode ser resolvida da seguinte maneira. Primeiro, você vai tirar, vai extrair a raiz cúbica desses termos. Raiz cúbica desses termos, que vai ser raiz cúbica de A. De A ao cubo é A, e a raiz cúbica de B ao cubo é B. E aí você mantém o sinal que eles tinham aqui, beleza? E aí o segundo fator vai ser o quadrado desses dois. Vai ser A ao quadrado e B ao quadrado. E aí você vai trocar o sinal. Quando aqui for mais, você bota menos aqui no meio, o produto deles dois. No caso, A menos B mais B ao quadrado. Se a gente tiver uma diferença de cubos, você vai manter esse esqueleto aqui, só que trocando os sinais. Então você vai ter A menos B, que multiplica A ao quadrado, mais AB, mais B ao quadrado. Poupou, mortinha. Eram esses os casos que eu estava devendo para você, daquela nossa última aula. Agora você vai estar preparado para detonar qualquer questão, usando essas bruxarias aqui, qualquer questão que envolva fatoração. Bora resolver uma questão do CFS, que envolvia o conceito de fatoração. Se liga no enunciado. Fatorando-se o polinômio 4x ao quadrado menos 20x menos 200, obtém-se enunciado simplesinho, mas que apavora muita gente. Galera, primeira coisa. Quando a gente tem uma questão de fatoração, a gente tem que tentar seguir uma trilha. Primeira coisa que a gente tem que verificar é se existe algum fator comum em todos os termos. A primeira coisa é tentar descartar logo ou utilizar o fator comum em evidência. Olhando esses três termos, eu percebo que existe um fator comum nos três, que é o número 4. Logo, eu vou, de cara, colocar o 4 em evidência, como destaque, que 4 é fator comum em todos eles. 4x ao quadrado dividido por 4 dá x ao quadrado. Menos 20x dividido por 4, menos 5x. Menos 200 divididos por 4, menos 50. Já utilizei o fator comum em evidência. A minha fatoração já iniciou. Olhando para esse trinômio que eu tenho aqui dentro dos parênteses, como eu falei para vocês no início da aula, eu vou verificar se ele é TQP, se ele é trinômio ao quadrado perfeito. Esse cara tem raiz quadrada exata, mas esses dois não têm. Então ele não é TQP, eu vou tentar usar o trinômio do segundo grau. Eu preciso verificar quais são os números que multiplicados dão menos 50 e que somados dão menos 5. Multiplicados menos 50, quais são as opções que a gente vai ter? Como deu negativo, um deles é negativo e o outro é positivo. Eu posso ter menos 50 e 1, eu posso ter menos 25 e 2, pode ser menos 5 e 10, e trocando esses sinais, né? 5 e menos 10, 25 e menos 2, ou 50 e menos 1. Belezinha? Aí a gente tem que analisar agora, agora que a gente abriu esse leque, a gente tem que analisar quais dessas opções vão dar soma menos 5. Vamos verificar aqui. Esse não é? Esse não é? Opa, esse dá soma 5. Opa, esse dá soma menos 5. Check. Já descobri que os termos são 5 e menos 10. Portanto, a gente vai ter 4 que multiplica x mais 5, que multiplica x menos 10. Olha aí a nossa solução. Vamos ver se a gente tem essa opção. 4 que multiplica x mais 5, que multiplica x menos 10. Letra D de doença. Mete um x aí, meu nobre. E aí, galera? Tranquilo? De buenas? Suavito? Espero que sim, espero que você tenha detonado, que você tenha aprendido tudo, tirado suas dúvidas de faturação. Se você curtiu esse vídeo, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com geral. Se não curtiu também, quero ouvir sua opinião. Deixa aí nos comentários o que a gente pode melhorar. E o que você quer ver aqui no nosso canal? Continue nos acompanhando, tem muita coisa, muita novidade pela frente. Obrigado pela audiência e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho